Receberam o aval dos deputados, dois projetos de lei que foram apresentados pela Comissão Extraordinária das Barragens. Sobre esse assunto eu vou conversar com o deputado Rogério Correia, do Partido dos Trabalhadores, que é o líder do Bloco Minas Melhor aqui na Assembleia. Boa tarde, deputado. Boa tarde, é um prazer estar aqui no Visão Parlamentar novamente. Seja bem-vindo, deputado. Só para a gente falar um pouquinho sobre o conteúdo de cada um desses dois projetos de lei. São projetos aí para aumentar a segurança, obviamente, depois do que houve em Mariana. Exatamente. Eu diria para você que esses são os projetos mais importantes que nós vamos votar nessa legislatura, na minha opinião. Por quê? O que aconteceu em Mariana, através do rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, da Vale, da BHP, não foi um simples acidente. Na verdade, era algo previsível, podia ter sido evitado. Se nós tivéssemos reis mais rígidas, fiscalização e não tivéssemos tanta ganância das mineradoras que atuavam lá. Então, nesse sentido, o que aconteceu foi um crime. Tanto que Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, têm condenado em torno de 26 pessoas pela responsabilidade do crime. Agora, então nós precisamos também, do ponto de vista de legislação, dar um legado depois de todo esse crime ambiental, a morte de 20 pessoas, outros desabrigados, nós vamos dar um legado ao Estado de Minas Gerais que não permitir que esse tipo de barragem, esse tipo de acidente ocorra mais. Faço um parênteses, dizendo que foi o pior acidente ambiental do Brasil e o segundo do mundo. O que esses projetos estão propondo? São três projetos. Dois nós aprovamos hoje, que vieram de origem da Comissão das Barragens. Um deles proíbe as barragens de existirem em área urbana, 30 quilômetros, desculpe, 10 quilômetros de distância, onde haja povoado ou manancial de água. O segundo proíbe esse tipo de barragem que foi feita em Mariana, que é uma barragem mais barata, mas muito mais perigosa. E nós vamos adequar também a permitir que existam barragens a um processo mais rígido também de licença ambiental, com vistas a uma lei federal já aprovada também no Congresso. Então nós vamos adaptar as questões de minas a essa lei. E o outro projeto que vai colocar toda a taxa de controle ambiental, que nós chamamos de taxa minerária, a serviço da Secretaria de Meio Ambiente. Então nós vamos ter fiscalização mais adequada, mais rigor no controle, mais técnicos capacitados para isso. Então nós vamos melhorar tanto a fiscalização, enrijecer a legislação do ponto de vista de concessão, para que Minas não continue sendo a casa da mãe Joana das mineradoras, e ao mesmo tempo vamos proibir determinadas barragens. E há também algo importante nisso aí, que nós obrigamos a criar um fundo financeiro, para que caso ocorra, já exista o fundo para dar o socorro às pessoas ao meio ambiente. Sim, para facilitar e agilizar as medidas no caso. É que essa briga hoje, quem paga pelo que foi feito, as empresas têm que pagar, mas dizem que não tem recurso. Então ela já tem que ter um fundo assim. Naquele momento emergencial ali. Ela já tem que ter esse fundo no início da concessão da licença. Então são muitos avanços. Agora, deputado, sobre a tramitação aqui na Assembleia. Começou pela Constituição e Justiça, os projetos passam primeiro por lá. Qual deve ser essa tramitação? Comissão do Meio Ambiente? Como é que vai ser essa tramitação aqui? Agora, aprovada na Comissão de Justiça, nós vamos para a Comissão de Meio Ambiente e Administração Pública. E no caso da taxa minerária, também da fiscalização financeira. Ok. E aí o senhor citou, já resumiu esses três projetos. Então, o outro ainda não... É um projeto que não apareceu, eu esqueci de falar dele. Esse é o projeto que permite garantias a quem é atingir de barragem. Mesmo antes da barragem ser feita, há que se agregar a concessão, os direitos de quem vai ser atingido. Sim. Para que ele não tenha que depois chorar o leito derramado. Ele já tem os direitos. Vai fazer a barragem, a empresa tem que socorrer quem será atingido previamente. Ok, deputado. Muito obrigada pela participação e pela entrevista. Eu que agradeço. A gente espera a aprovação rápido. Tudo bem, porque terminando, já está completando um ano do crime ambiental. E até agora as pessoas ainda não tiveram uma nova legislação e não precisamos de ter. Tá certo, deputado. Muito obrigada.